Olá, tudo bem com você que gosta do tênis de mesa? Eu convido você para deixar o seu gostei nesse vídeo e também aproveita e se inscreve aqui no canal, clicando no botão vermelho ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais manda no seu grupo de tênis de mesa do WhatsApp e no grupo da sua família para que todo mundo possa entender um pouquinho mais do tênis de mesa profissional Na última semana, eu estive no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa de Interclubes que aconteceu em São Paulo, no Centro Paralímpico A competição foi gigantesca, uma competição com grandes jogadores, atletas do Brasil todo e nesse torneio havia mais de mil inscritos para vocês terem noção da quantidade de pessoas ali jogando tênis de mesa no alto nível Entre todas essas pessoas, a presença de diversos nomes de atletas da seleção brasileira e principalmente da seleção principal, foi muito grande E no vídeo de hoje, eu quero que você confira um pouquinho do aquecimento que o Thiago Monteiro estava fazendo nessa competição Música 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 Eu me sinto muito feliz de poder estar próximo desses jogadores E fazer com que o tênis de mesa fique cada vez maior O canal vem crescendo diariamente Então é uma alegria muito grande para mim E poder estar compartilhando com vocês que são inscritos aqui do canal Só para você ter uma noção Eu fiz até uma anotação para poder falar para vocês Dos títulos que o Thiago possui na carreira dele Esse daqui é só um pedacinho Para você ter uma noção aí do nível do jogo do Thiago Ele foi 59 do mundo Essa foi a pontuação no ranking da NTTF Mais alta que ele conseguiu O que é fantástico Você ter um brasileiro ali entre os 100 do mundo Você já imaginou Você que está aí do outro lado agora da câmera Você abrir a janela do teu quarto E você saber que só tem ali na frente de você 58 jogadores À frente de você no ranking mundial Isso é uma coisa fantástica É realmente de dar orgulho Para todos os brasileiros, galera E o Thiago sempre foi uma peça muito importante No tênis de mesa brasileiro Por causa do estilo dele de jogar Da técnica e das habilidades E também do nível de concentração Ele sempre participou muito bem De jogos pan-americanos Das olimpíadas E também de campeonato mundial Por 8 vezes o Thiago conseguiu medalhas Nos jogos pan-americanos Ele também conseguiu chegar Nas quartas de final Do campeonato mundial de duplas Esse daí é só o aquecimento dele Observa todos os movimentos Observa a técnica e a perfeição Que o Thiago coloca em cada bola Uma das coisas que eu achei fantástico ali Podendo observar E gravando esse vídeo Para poder trazer esse conteúdo especial Para você É ver como o Thiago Aplica todas as técnicas Que ele tem Toda habilidade Em cada bola que chega para ele Ele entra sempre muito firme Colocando um movimento Bem forte Dando muito giro na bola Você vê que todos os movimentos Que ele faz São bem completos E ele fazendo um aquecimento ali Que para quem não conhece Já acha que aquilo é um jogo E é um baita de um jogo A Caroline Kumahara Estava do outro lado da mesa Ela estava fazendo um bloqueio ali Muito bem também Achei bem interessante A qualidade com que a Carol Estava bloqueando os ataques do Thiago E depois o Thiago Revezando com ela Deixando ela atacar E ele passando a defender Eles também fizeram treinamentos de saque Botando efeito para preparar a jogada O que acontece muito durante a competição Você saca, faz terceira bola Você começa a fazer ataque em cima de ataque Então foi muito legal Eu consegui registrar alguns momentos aí Estou trazendo para você Para até que você se sinta mais inspirado Tipo, comenta aqui embaixo Se depois que você ver esse vídeo Você já vai ficar aí com a mão coçando Querendo jogar Querendo treinar Vai ser muito legal ver Os comentários de vocês Gostaria também Que vocês deixassem aqui embaixo Frases motivacionais O que você busca de inspiração No tênis de mesa Vai ser muito bacana Ter a participação de todos vocês Que são inscritos aqui no canal Para que a gente possa realmente Fazer uma grande família Para que a gente possa Fomentar ainda mais o tênis de mesa O Thiago é uma grande inspiração E é um atleta Que sempre foi muito importante Para a história do tênis de mesa brasileiro Galera Estou muito feliz De poder ter acompanhado Essa semana aqui Vai sair um vídeo do brasileiro Onde eu mostro Tudo o que estava acontecendo Vocês vão poder ter uma noção Principalmente Quem não pôde estar no evento Eu sei que tem bastante gente Que queria vir para São Paulo Mas não conseguiu viajar A tempo Para poder participar Dessa competição Mas eu vou estar trazendo tudo Para vocês Vocês vão poder conferir Foi muito bacana mesmo E principalmente Poder conversar com vocês Poder saber Que os inscritos aqui do canal Eles estão acompanhando Gente de vários Vários lugares do Brasil Me dando parabéns Me cumprimentando A gente fazendo fotografias lá Foi muito legal E eu me sinto extremamente feliz De saber que eu estou conseguindo Apoiar Transmitir bastante informação E ajudar aí Junto com vocês A fomentar E a crescer o tênis de mesa no Brasil É uma vitória nossa É todos nós aqui Que estamos diariamente Falando de tênis de mesa Compartilhando tênis de mesa Divulgando tênis de mesa E isso é extremamente sensacional Galera Vamos continuar Cada vez mais firme Vamos continuar ajudando O tênis de mesa do Brasil Todo mundo unido aí Para a gente fazer esse esporte Crescer E ficar muito mais difundido E conhecido Galera Eu quero pedir Mais uma vez Para vocês Deixarem um like Se inscrevam aqui no canal Deixo uma mensagem Para o Thiago Aqui embaixo De motivação Uma mensagem bacana Para que o Thiago Continue Se dedicando ao tênis de mesa Transformando A vida de diversas pessoas Porque ele realmente É um talento O que ele faz É muito legal E a gente percebe Que ele tem a maneira De jogar O que é muito impressionante Sempre com muita raça Sempre com muita dedicação E isso é uma coisa Que a gente tem que valorizar Sempre no nosso tênis de mesa Galera Muito obrigado Foi incrível Poder estar trazendo Esse conteúdo Para vocês Eu espero Que eu possa Ter ainda mais contato Com esses jogadores Para que a gente possa Realmente transmitir Bastante informação E alavancar Ainda mais O nível do tênis de mesa Do Brasil Que vem crescendo Numa constante Gigantesca É muito legal Poder estar trazendo Todo esse conteúdo Para vocês Deixa um like Se inscreva no canal E até um próximo vídeo Galera Valeu Tchau Tchau